sonhar com o ex-namorado sonhar com o ex-amor o que significa sonhar com o ex-namorado segundo o espiritismo a numerologia o que os anjos tem para você quando você sonha com o ex-namorado meu ser de luz agora fala para você tudo que você precisa saber sobre sonhar com o ex sonhar com o ex-namorado tem vários significados eu vou falar para você agora tudo que você já sabe sonhar com o ex-namorado para alguns psicólogos e psicanalistas ao contrário do que imaginamos nada tem de ligação com a última pessoa com que você se relacionou amorosamente para esse grupo de estudiosos sonhar com o ex-namorado fala mais sobre você do que sobre o outro ainda sobre qualquer informação que o futuro poderia estar revelando através deste sonho mas meu ser de luz agora vamos saber em detalhes se em sonho você viu alguém com quem você já teve qualquer forma de relacionamento um ex é aviso para que dê mais atenção ao presente lembre-se que por o passado em seu devido lugar é uma prova de vida mais cista mas se essa pessoa era considerada por você como especial a tensão um verdadeiro amigo sabe aqui logo você receberá ajuda de alguém muito especial ou seja o seu ex olha que bacana se seu ex era considerado especial para você um verdadeiro amigo logo logo você receberá ajuda de alguém muito especial atenção caso tenha conversado amistosamente com seu ex o aviso é para que não cobre tanto de você mesmo aprenda a relaxar briga com o ex prepare-se precisará de muita paciência para resolver um grande problema não adiantará nada desesperar se tenha calma se o ex estava sozinho com você é ótimo é um orgulho algo que você deseja muito irá se realizar e será algo inesquecível se havia outras pessoas por perto cuidado não deixe que motivos bobo gerem grandes conflitos domésticos ou no setor do trabalho e agora abraçar e beijar o ex o que significa maicon prepare-se para viver uma fase muito difícil no setor do trabalho no serviço talvez decepções atenção não gaste mais do que precisa porém é sinal de que quando essa fase passar acontecerá uma grande positiva transformação na sua vida tenha coragem no entanto atenção não desista de um projeto mesmo que surjam dificuldades não desista senão perderá a grande oportunidade sonhar que está tendo relações sexuais com o ex é sinal que brevemente resolverá problemas que estão pendentes boa sorte meu ser de luz sonhar que se casa com o ex saiba que alguém que há muito não lhe vê lhe fará uma grande surpresa sim sonho você sonhou que voltou a trabalhar com seu ex ele é chefe e é certeza que muita sorte no amor surgirá alguém muito interessante na sua vida não deixe essa oportunidade passar em se você já encontrou o amor saiba que brevemente vocês farão uma linda viagem maravilha meu ser de luz meu ser de luz apenas lembrando você eu respondo todos os comentários comentários caso esse vídeo não esclareça realmente como foi seu sonho deixe nos comentários detalhes do seu sonho como foi aonde foi com quem foi eu respondo todos os comentários tenho quatro livros seis mil significados de sonho ninguém fica sem resposta aqui todos os sonhos são interpretados pode ser com avião com carro com água com chuva com pessoa com briga com qualquer coisa que você sonhar eu ajudo você interpretar deixe nos comentários qual foi seu sonho se inscreva no canal para o youtube me avisar sem você se inscrever eu tudo me aviso que você fez a pergunta aí eu não posso responder porque eu não vou saber faça a pergunta se inscreva no canal youtube me avisa eu venho e respondo você em até dois dias aqui você tem o seu sonho interpretado você é feliz no amor no trabalho na família vem comigo sem rolação sonhar que está novamente com o ex namorado significado o que significa você sonhando que voltou com o seu ex namorado você vive no passado no futuro sonhar que está novamente com seu ex namorado tem duas interpretações a primeira é que se você sonhou com aquilo que já viveram então você está mais preso ao passado que imagina e precisa se levar das amarras e grilhões que te prende a ele agora sonhar que você novamente com seu ex namorado vivendo experiências indica que você está pronta para se abrir para os novos horizontes ou seja sonhar que está novamente com ex namorado vivendo novas experiências indica que você está pronta para se abrir para novos horizontes novas boquinhas novos amores mas precisa analisar se o ex é a pessoa com quem você gostaria de dividir esse futuro ou não talvez você tenha somente um desejo de ter alguém com quem dividir novas vivências mas não necessariamente o seu ex para mais detalhes deixe nos comentários meu ser de luz qual foi exatamente o seu sonho meu ser de luz você que ouviu esse vídeo ele foi esclarecedor o seu sonho foi esclarecido sim ou não se foi eu agradeço gratidão deixa o joinha para mim se caso não foi esclarecido deixa nos comentários como foi o seu sonho em detalhes eu respondo todo mundo você não vai ficar sem resposta você merece ser feliz no amor no trabalho na família você merece ser feliz você vai ter sim o seu sonho interpretar deixa nos comentários não importa o seu sonho foi com um carro foi com água foi com pessoas foi no amor foi no trabalho deixe nos comentários os detalhes eu tenho quatro livros seis mil significados de sonho ninguém fica sem resposta no meu canal eu sou o único canal que responde todo mundo que faz pergunta faça pergunta se inscreva no canal youtube me avisa eu venho respondo você em até dois dias você vai ter o seu interpretado e vai seguir a sua vida como você tem que seguir eu vou te ajudar você quer ser ajudada faça pergunta se inscreva no canal youtube me avisa é um ciclo eu te ajudo e você me ajuda gratidão que deus possa abençoar sua vida financeira amorosa e familiar não falte dinheiro não falte amor e não falte respeito na sua vida eu vou te ajudar astrólogo maicon é isso mesmo que você está vendo gato dançando na sua tela eu fiz isso para chamar sua atenção que eu quero que você curta compartilhe se inscreva no canal não deixe ativar as notificações para receber todos os nossos vídeos comentários eu falo muito de astrologia horóscola com certeza esse vídeo tocou seu coração eu mereço seu joinha deixe nos comentários qual é o seu signo para você ganhar um coraçãozinho meu e eu respondo todos os comentários e aí eu vou deixar mais dois vídeos aqui para você que vai aparecer na tela aqui para você continuar vendo nossos vídeos interagindo com a gente e veja o gato dançante aí essa música é maravilhosa vem comigo que deus possa abençoar sua vida financeira amorosa e familiar eu sou o astrólogo maicon aquele beijo e eu fui